Um abraço para você, sempre ligado aqui na programação da nossa líder, falamos diretamente aqui do pátio do hospital Ranufo José de Almeida aqui na cidade de Laje, trazendo as informações do final de semana. Final de semana esse prolongado, a equipe da Secretaria Municipal de Saúde aqui da cidade de Laje já nos passa aí o relato, a ficha técnica do que aconteceu esse final de semana aqui na cidade de Laje, que foram dadas entradas aqui no município. Então vamos lá. Acidente de carro, teve uma pessoa que deu entrada aqui no setor de emergência do hospital Ranufo José de Almeida. Já de moto, foram duas pessoas que deram entrada aqui no setor de emergência. Acidente de trabalho, uma pessoa deu entrada aqui no setor de emergência do hospital Ranufo José de Almeida. Outros acidentes também, domésticos no caso aí, uma pessoa. Sobre a questão de agressão física, uma pessoa deu entrada aqui no setor de emergência do hospital Ranufo José de Almeida. Na parte clínica, neste final de semana prolongado, 46 pessoas procuraram médico aqui, a equipe médica aqui do hospital Ranufo José de Almeida. Contato com animais peçonhento, olha, é importante a gente falar sobre esses dados aí de animais peçonhentos, viu? Foram três pessoas ao longo deste final de semana que deram entrada aqui no setor de emergência do hospital Ranufo José de Almeida. Mordida de animal, uma pessoa veio parar aqui no hospital. Por espancamento também, uma pessoa veio aqui para o hospital Ranufo José de Almeida. O PAB, que é perfuração por arma branca, uma pessoa veio parar aqui no setor de emergência do hospital Ranufo José de Almeida. Queda da própria altura. Três pessoas vieram para o hospital Ranufo José de Almeida este final de semana. E tentativa de homicídio também teve aqui no hospital uma pessoa procurando socorro. E um dado importante que a gente vem chamando a atenção aqui no que diz respeito à questão de suicídio, né? Duas pessoas vieram aqui para o hospital Ranufo José de Almeida, né? Vítima de suicídio. Então, portanto, essas são as informações que a gente traz ao vivo diretamente aqui do setor de emergência do hospital Ranufo José de Almeida. Para líder, porque aqui nós estamos sempre na cola da notícia. Armeida.